Domingo 26 de setembro de 2020, 14 horas e 47 minutos, vou mostrar aqui para quem gosta de acuponia, uma cama de cultivo feita de pneu, internamente são um pneu parafusado no outro, vedado com P1, aqui já é o caninho colocado com a flange para o disparo no sifondel, foi feita uma plataforma, foi feita uma plataforma de madeira, com o primeiro pneu fixado na plataforma, com dois plásticos, esses plásticos de Eurofort, esses plásticos de propaganda, silk né, o plástico faz silk, aqui no meio, encontro dois pneus, vedado com PU, poderia ter dado acabamento que não dei, mas já está, é todo com PU, fora fora, aqui também na madeira, quando a madeira com o plástico, tem o PU também, certo, então esse é a minha cama de cultivo, feita com pneus parafusados, aqui dentro, primeiro põe o PU em cima do pneu, depois apoia o pneu de cima e parafusa, no de baixo ali eu coloquei seis parafusos maiores, os outros todos parafusos menores, pode sobrar uma pontinha de parafuso por baixo, aqui sobra uma pontinha de parafuso, mas não tem problema, tá, então essa é a minha cama de cultivo de pneu, quem quiser fazer, está aí como fazer, muito fácil, eu vou virar ele parafusar, então, já coloquei ele no local, aquilo que estava em cima era o PU que eu já tinha colocado, porque coloquei para ele, agora eu vou parafusar ele todinho nesse local aqui, vou pôr seis parafusos maiores um pouquinho, depois esses parafusos, vou pôr três parafusos, deste tamanho, e depois vai ser esses parafusos aqui, pequenininhos, certo, então vamos lá, vamos dar mais uma pausa, então ficou aí, seis parafusos, distanciados, nessa distância, agora eu vou colocar os parafusos menores, pronto, todos os parafusos já, fixados, quer dizer que ficou bem fixado o pneu, certo, com o PU colocado por baixo, vai vedar, agora nós vamos fazer um furo, com a serra copo, para colocar a flange, então gente, dando prosseguimento aqui ao vídeo, de montagem da cama de cultivo, com o pneu Aro 13, eu mostrei anteriormente, que eu fixei, eu passei o PU nessas imagens, na parte de baixo do pneu, então, depois virei em cima do plástico, que é fixado, também não tinha mostrado, vou mostrar agora, esse aqui é um plástico de outdoor, esse é usado pelas silks, que faz outdoor, que faz estampa, então eu descarte deles, inclusive isso aqui ó, é fornecido pelo Maicon Barmé, meu cunhado Maicon Barmé, aí um excelente Barmé, se vocês precisarem de Barmé também, contrata aí o Maicon, viu, então é aqui em Lins, todo mundo conhece o Maicon, ele é que me fornece esse descarte aqui, que eu tiro de placa lá, ele me fornece esses descarte aí, então eu usei aqui, tá, então é plástico, aqui eu fiz duas camadinhas, tá, por baixo aqui eu tenho uma placa de madeira, que eu colei, eu fixei duas tábuas, uma na outra, fazendo uma plataforma, ó, então, cortei mais ou menos assim, arredondado, não tá bem certinho não, mas tá, tá ótimo, pra, pra o que vai usar tá bom, fixei aqui a flange já de 25mm, já tá fixado conforme nos passos anteriores, né, e aqui já tá pronta, essa parte de baixo já tá pronta, certo, agora nós vamos pra parte de cima, pronto, já coloquei o PU em cima do pneu, isso, bem centrado, bem no meio mesmo, pra que o outro apoia em cima e não dá, né, falha pra vazar água, então agora nós vamos fixar aqui em cima o outro pneu, então aí, já fixado em cima do PU o outro pneu, certo, esses pneus eu não mostrei no início, eu vou mostrar agora que foi feito um corte, eu tirei isso aqui com estilete, corta facinho, tá, tira essa beirada, certo, no de cima tira uma beirada mais larga, nos dois, na parte de cima, né, tira uma parte mais larga, no mesmo pneu na parte de baixo já tira um pouco menos, né, pra dar a fixação, pra dar um apoio pra vedar bem, certo, o de baixo não tira nada, a parte de baixo do pneu, do primeiro pneu não tira nada, já coloquei do jeito que tá, só na parte de cima do pneu de baixo tira um pouco e na parte de cima do pneu de cima tira um pouco mais, certo, isso com estilete tira facinho, você contorna, vê bem aqui, ó, as fissuras aqui, ó, a largura que ficou, né, é muito fácil tirar isso aí, certo, isso é coisa que não precisa mostrar porque é fácil fazer, agora nós vamos para parafusar, nós vamos agora, do jeito que colocamos o parafuso na parte de baixo, que tá ali, que é escuro, mas dá pra ver alguns parafusos ali, nós vamos colocar o parafuso aqui na parte de cima, aí coloquei, ó, alguns parafusos só pra demonstrar, mostra que na hora que coloca os primeiros parafusos já aparece, ó, o PU ali, que já pressionou um pneu no outro, fazendo a vedação, mais alguns parafusos, né, então aí, já coloquei mais, vamos colocando nesse mesmo espaçamento aí, ó, pra dar uma segurança maior com o antevazamento, aí, depois dele todo parafusado, né, esse parafuso ele todinho, dá um acabamento nesse PU que ficou sobrando, passa com o dedo né, voltando o PU para, dando um acabamento nas beiradas, para a vedação melhor ainda, certo, talvez nem precisava, mas vamos lá, vamos ó, tá meio escuro aqui, mas tá dando pra ver, é isso aí, né, então vai ficar toda a margem dele, vai ficar todinha assim, certo, então agora eu vou mostrar ele depois de pronto, né, que eu tenho, então é esse, esse cano, esse cano de 3 quartos de 25 centímetros, ele vai encaixar na, vou abaixar um pouco isso aqui para o mais claro, para ver se pega melhor as imagens, vou colocar aqui no chão, vai ficar mais claro, aí, ó, agora tá dando para ver certinho, vou pegar, né, agora vai o cano de 3 quartos, 25, 25 milímetros, tem 26 centímetros esse cano, ele vai na, na flange, como todos os vídeos aí, todo mundo mostra, mostrando como, eu já ensino isso aí, certo, aqui vai, né, o sifão mel, que todo mundo também aprende na internet com fazer, vou fazer um vídeo ensinando também, certo, e aqui vai o cano de PVC, que vai proteger, que agora nós vamos encher de caco de tijolo, certo, vamos colocar a agila expandida, e depois algumas camadas de pedra brita, para segurar o peso da agila expandida, mas não é tão necessário não, mas eu coloco, certo, então esse aqui, vamos dar uma camada, agora eu vou mostrar para vocês um que já está funcionando, tá, e aqui, é, aqui já está pronta, ó, não tem não, não dá vazamento, a estrutura de madeira, o primeiro pneu, o segundo pneu, o PU, a água caindo aqui em cima, ó, ó, inclusive vai coincidir o dele dar a disparar em poucos segundos, vai disparar isso aqui, né, não vai demorar muito para disparar, isso aqui é o sifão mel, que está aqui, ele está sem a proteção de, acho que eu ainda não puse a pedra, eu vou colocar aquela proteção que é o cano, é, de 100, curado, vou colocar aqui na hora que for colocar o encher de agila expandida, de caco de tijolo, né, olha lá, já disparou, olha lá, olha como é que está funcionando perfeito, ó, disparou, olha lá que maravilha, é isso aí, para quem curtiu o vídeo aí, né, para quem gostou, curte aí, e inscrever no canal, fazer alguma pergunta, se precisar melhorar aí as informações, eu vou, eu dou algumas dicas aí, mas que funciona perfeito os dois pneus para a cama de cultivo, está esvaziando aí a, está esvaziando aí a cama de cultivo, disparando pelo sifobel, certo, esse é um experimento que eu fiz e que deu certo, então por isso que eu estou compartilhando essa informação, e vou encerrar o vídeo mais uma vez com a minha moita de hortelã, né, o meu pé de giló, produzindo maravilhosamente bem, né, tem aí vários giló, e vamos partir para cá, que tem aqui mais coisa, compartilhar sempre, eu finalizo mostrando sempre meu pé de tomate, olha que coisa linda meu pé de tomate, produção fantástica, né, vamos finalizar de novo com o pé de couve, parece que eu não como couve aqui, né, toda vez que eu mostro esse pé de couve, está do mesmo jeito, mas não, a gente como muita couve, aqui ele produz bastante mesmo, né, que é a taioba também, jogo muita taioba para as galinhas, adoro a taioba, né, olha aí, adoro a taioba, né, ali a cama de cultivo ali que foi feita, fazer rapidão para não ficar muito grande, já está vendo quase 10 minutos de vídeo, aqui minhas NFT aqui, buscando no PVC, coisa linda, olha a qualidade das verduras, a gente come todo dia, não dá conta de tanta produção que tem, né, salsinha, agrião de água, cebolinha, né, ali, é, é, isso aqui é mostarda, mostarda, isso aqui é almeirão, e aqui a cama de, o berçado, e ali do outro lado, as galinhas, beleza gente, curte aí, inscreva-se no canal, qualquer informação peça aí, é um prazer em dar, abraço! Tchau! Tchau!